Música E a nossa oração é a nossa vida E a nossa vida é a nossa oração Nós, gente, os seres diferentes Peçamos ao Senhor, portanto, que nos ajude A Deus, uma vida santa Nos abençoe, nos guarde para viver esta santidade E também, leia mais Eu ligo o Leite, eu ligo Tem livros inteiros sobre esse tema Tem literatura sobre esse tema Então, leia À medida que leia Você vai perceber testemunhos Perceber métodos Perceber empecilhos Perceber como Deus abre É bom ler Ler ajuda muito na nossa formação Ler é um instrumento muito bom Já que abrimos um espaço Completar esse espaço com a leitura Que nos ajuda E nos ajuda A conhecer melhor O tema A cura interior A cura interior Que oração? Sim, eu sei isso Hã? Sim, eu sei isso Ah, sim A cura interior Ler, aprofundar Buscar Ajuda muito E um tema importante a pesquisar É a cura interior Sagrada, escritura Ver sobre as curas que Jesus realizou As curas do Antigo Testamento O Antigo Testamento Ver como elas são feitas O quadro da cura e da libertação Importante conhecer a palavra E aquilo que ela fala Sobre esse tema das curas Depois Seria muito importante Uma vez ou outra Ter um retiro Só sobre esse tema De cura interior Cura física Cura interior Cura física E dará Aquilo que é o básico E também praticará Cura O exercício dos dons Como você sabe que Deus Te chama para o ministério De cura Como você aprende a nadar Cantando Como aprende a orar Como aprende a escutar Escute Deus A voz de Deus Muitas vezes você Não tem O discernimento Mas uma pessoa Da humanidade Tenha o discernimento O discernimento De perceber Que você tem esse dons E como você vai ser dócil Exercendo Praticando Obedecendo Obedecendo Sendo dócil Falando menos E escutando mais Às vezes o verso Você tem esse tom Chamado por Deus Contudo você deve ser A pessoa Mais discreta Você fala demais Preste atenção Você vai ouvir Coisas E conhecer Coisas E você não pode falar Nunca Para ninguém Você está preparado Para isso Está preparado Para isso Está muito sério Alguém Revelar algo Que ouviu Na oração É muito sério Muito grave É um sinal Que a pessoa Não tinha Maturidade Para aquela Experiência Tem que ter maturidade Mostra a maturidade É justamente Saber o azar Segido Segredo Não revelar nada O que ouviu O que escutou É muito importante Muito importante Desse caminho A medida Que os sons São recebidos Exercidos A comandardade Vai Receber os efeitos Dessas graças Vai receber Aquilo que é benéfico Dessas graças Vai receber O que mente De Deus Através Dessas graças Contudo O exercício É muito fundamental E também O da realidade Muito importante É a oração Que fazemos Pelas pessoas Que nós Assistimos Que nós Rezamos Por elas A gente Não pode Descartar Essas pessoas Em nossas Orações Devemos Orar Sempre Por elas Não deixá-las De nossa Oração Pessoal Sempre Acompanhar Essas Pessoas Porque elas Cumprem em nós Pessoas Pessoas Irmãos Aí elas Dessas Digo Vídeo Nossa Vida Ser O instrumento Nas mãos Delas Nas Vidas Celas Estou levando muito a sério a oração que eu faço por alguém que Deus colocou na minha vida. E agora eu me sinto responsável de orar por essa pessoa. Assim que deve ser a relação de responsabilidade espiritual. Muito bem, aqui falamos, richtig importante, desse momento. Vamos escutar.